Muitas vezes a gente pensa nas barreiras arquitetônicas, nas barreiras espaciais, que foi o que eu pensei também. Será que eu vou chegar? Será que vai ter elevador? Será que eu vou entrar embaixo da mesa? Mas poucas vezes a gente pensa sobre a barreira atitudinal, que é o capacitismo. Para mim, na minha experiência, falar sobre o que é ser pessoa com deficiência no Brasil da exclusão é falar sobre discriminação, é falar sobre capacitismo. Quando a gente fala da discriminação de grupos vulnerabilizados, embora muitas vezes a gente possa pensar nessas situações que são situações individuais, eu penso que a gente precisa avançar na discussão, no sentido de pensar por que isso acontece estruturalmente, por que isso acontece o tempo inteiro, por que isso acontece com todos nós. Então a gente precisa pensar como o capacitismo está enraizado na nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.